Olá seja bem-vindo à quinta aula da nossa série Aprendendo Sistemas TOTUS RM em 3 minutos na aula de hoje vamos sair um pouco da parte de back-office e entrar na área de gestão de pessoal nesse vídeo nós vamos tratar sobre o sistema RM Labore o sistema da TOTUS responsável por fazer a automação da folha de pagamento vamos realizar um procedimento muito comum na rotina do departamento pessoal que é o desligamento de um funcionário mas antes temos que lembrar que esse conteúdo é patrocinado pelos cursos da RFB Sistemas e eu Rafael estou administrando diversos treinamentos na linha TOTUS RM se você quiser saber mais eu vou deixar um link na descrição desse vídeo agora vamos para a tela do computador bem a a rescisão do contrato de trabalho determina o fim da relação trabalhista entre o empregador e o funcionário no sistema RM Labore esse processo é bastante simples de se fazer basta selecionar o funcionário que será desligado e clicar em rescisão informe o tipo de demissão e as informações referentes ao aviso prévio se for necessário você pode incluir alguma observação em seguida acesse a aba rescisão preencha as informações de acordo com a rescisão do funcionário após preencher os campos clique em salvar o sistema informa que existe um usuário vinculado a esse funcionário clique em sim para preencher a data de expiração da validade agora marque a opção habilitar para recálculo da rescisão e depois clique em calcular rescisão clique em avançar e agora vamos preencher os parâmetros da rescisão no nosso exemplo vamos marcar somente a opção de lançar códigos fixos e depois vamos avançar e executar e pronto rescisão calculada com sucesso veja que a situação do funcionário o funcionário passou para d de demitido e o campo data de demissão foi preenchido vamos acessar o envelope de pagamento e verificar as verbas de rescisão que foram lançadas além das verbas de rescisão o sistema irá gerar automaticamente um evento do tipo s 2299 para a fila de eventos do e-social podemos visualizar o evento indo em e-social fila de eventos não periódicos e agora vamos repassar o conteúdo dessa aula vimos como é simples cadastrar e lançar as verbas de rescisão no sistema rm labore e vimos que o sistema gera automaticamente o evento s 2299 para a fila de eventos do e-social bom espero que esse conteúdo tenha sido útil para você deixe seu like e se inscreva no nosso canal te vejo na próxima aula